Alô pessoal da MCTV, nós estamos aqui com o Marcelo Gatos, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, ele é artista prático, e está hoje uma exposição, como é essa exposição? Essa exposição, pelo menos, se mistura aí, por quê? Eu estou misturando vários elementos da cultura baiana, da religiosidade baiana, e trazendo para essa amostra aqui, que é uma amostra que eu estou também usando materiais que foram descartados, que iriam virar lixo, que iriam poluir, e a gente está aqui transformando, reutilizando, transformando eles em arte, e trazendo para essa amostra aqui da Assembleia. O quadro é que não te venda, nem quem quiser, isso aí, pedir, não é que fazer. Pode vir aqui na Assembleia, ou pode depois entrar em contato, o telefone está aí embaixo, o Instagram, e tudo direitinho, para que vocês possam... Uma coisa que o senhor falou, é do Carnaval, Salvador, aí o prefeito Salvador, Bruno Reis, que ele possa ainda voltar àquele antigo Carnaval. É, na verdade, eu sou o autor e co-autor de muitas decorações de Carnaval. Bruno Reis, Bruno Reis, eu sou a esposa disso aí. E eu sou testemunha viva aqui de que vale muito, valia e vale muito a pena fazer uma decoração de Carnaval. Como, por exemplo, a primeira que eu ganhei foi uma homenagem ao Jorge Amado. E nós fizemos essa decoração na Escola de Belas Artes, junto com outros artistas, Juarez Paraíso, Tati Moreno, muitos outros artistas, e nós fizemos essa decoração, e o Jorge Amado ficou felicíssimo com aquilo, ele ia lá toda semana na escola, aliás, durante várias vezes na semana, veio a confecção daquilo, e nós levamos a imagem do Carnaval da Bahia para o mundo inteiro, porque a Jorge Amado era uma... A meta cultura. Exatamente, o Jorge Amado era um escritor... Está faltando o quê? Está faltando exatamente voltar a dar incentivo a esse tipo de coisa, a cultura... Porque a modernidade está estragando a identidade. Porque essa coisa só do dinheiro, pegar e vender o Carnaval inteiro, entendeu? O Carnaval está como uma coisa privada. Antigamente, ele era do povo, e a gente usava a decoração do Carnaval exatamente para alegrar, para decorar essa festa, e usando temas. Eu acho que hoje deve ser útil e agradável. Exatamente. Deve ser útil e agradável. Então, o prazer em que nasceu através do seu homem, de Marcelo Gatos. É. A gente, eu na verdade... Qual a toda a história? Além da parte acadêmica, a gente tem também essa coisa do... Do que vem do coração, né? A gente já nasce com esse dom, né? E desenvolve e traz para fazer a alegria das pessoas, e a nossa também. Porque eu vou te dizer, não considero que eu faço trabalho, não. Eu amo o que faço. Então, sentar na minha prancha, na minha mesa, no ateliê, desenvolver uma obra de arte... É, claro. É um prazer incomensurável. Boa, amigo. Muito obrigado. Sucesso com vocês. E obrigado a você também. E que Deus abençoe sempre. Ok, gente. Que a nossa natureza consiga, né, colocar as coisas em ordem. Vai, vai conseguir, porque ela é tudo. Sucesso e progresso. Valeu, querido. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.